O Centro Panamericano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária, Panaftosa, SPV, da Organização Panamericana da Saúde, Oficina Regional da Organização Mundial da Saúde para as Américas, foi criado no dia 27 de agosto de 1951, quando é assinado o convênio entre a Organização dos Estados Americanos, OEA, Oficina Sanitária Panamericana e o Governo do Brasil para a criação do Panaftosa. A Organização Panamericana da Saúde, OPAS, assumiu a responsabilidade técnica e administrativa para dito propósito. Desde sua criação, o Centro presta cooperação técnica aos países, gerando conhecimento e ferramentas que dão apoio às ações de controle da doença. Com destaque para o desenvolvimento de vacinas e de métodos diagnósticos, o estabelecimento da rede sul-americana de laboratórios de diagnóstico, a criação do sistema continental de vigilância e informação dos países, a caracterização epidemiológica de ecossistemas da enfermidade relacionada aos sistemas de produção bovina, em conjunto com um extenso programa de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos, principalmente nos serviços veterinários dos países. Ao longo desses 70 anos, não faltam momentos para relembrar que o Centro tem colecionado grandes histórias. Em 1988, foi aprovado o primeiro Plano de Ação do Programa Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa, FEFA, sob coordenação da OPAS e Realização do Panaftosa, que levantou o desafio regional de erradicar a doença. No segundo Plano de Ação, em 2011, 95% do território e sua população de rebanhos e animais obtiveram um status sanitário livre de febre aftosa com ou sem vacinação. Agora, com as diretrizes e estratégias do novo Plano de Ação de 2021, se aspira a alcançar que todo o continente seja livre de febre aftosa até 2025. O FEFA tem apresentado desempenho notável com 98,8% dos rebanhos bovinos e 95,9% da população bovina da América do Sul reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, como livres da doença, com ou sem vacinação. Na OPAS, iniciativas relacionadas com a saúde pública veterinária vêm sendo realizadas desde 1949, quando foi formalmente incorporada em sua estrutura organizacional. Atualmente, o Panaftosa lidera esforços colaborativos estratégicos entre os países e setores público-privados, oferecendo cooperação técnica para a melhoria integral da saúde e qualidade de vida dos povos das Américas. A sua cooperação técnica está centrada na eliminação da raiva humana transmitida por cães, no fortalecimento e promoção dos sistemas de inocuidade dos alimentos, na contenção da resistência aos antimicrobianos, na vigilância e controle das zoonoses e na contenção e na erradicação da febre aftosa na região das Américas. O Panaftosa está vinculado ao Departamento de Doenças Transmissíveis e Determinantes da Saúde Ambiental e tem a responsabilidade de coordenar o Programa de Saúde Pública Veterinária da OPAS. A cooperação do Panaftosa se alinha com os compromissos globais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agência de Saúde Sustentável das Américas 2018-2030, das resoluções dos Corpos Diretivos da OPAS, entre elas as relacionadas com o Plano de Eliminação das Doenças para 2030 e as recomendações da Reunião Interamericana Ministerial de Saúde e Agricultura, IMSA. Chegamos ao século XXI com a responsabilidade de alimentar o mundo e preservar o meio ambiente. São muitos os resultados, muitas as conquistas e muita história percorrida juntos, mas ainda temos muitos desafios pela frente. E é esse sentimento que nos faz sentir muito jovens nesses primeiros 70 anos de vida do Panaftosa.